Olá meu povo, minha gente, obrigada pelo seu carinho, você que vem aqui no canal da Val aprender, eu sou o Modinho com a Val no sábado da semana, nesta quinta-feira 31ª semana do tempo comum, ano B, o Salmo 104 Nós temos três estrofes, então vem comigo, vamos cantar bonito, hein? Vamos lá? Tá em ré maior essa música, lindíssima canção, vamos lá então Exulte o coração dos que buscam o Senhor Cantemos juntos Exulte o coração dos que buscam o Senhor A primeira estrofe Cantar em toiação, o Senhor é o nome Publicar em todas as suas maravilhas Glóriai-vos em seu nome que é santo Exulte o coração que buscam o Senhor Exulte o coração dos que buscam o Senhor A segunda estrofe Procurai o Senhor Deus e seu amor Buscam o Senhor Nos cargos mantive-lhe de sua face Mãe as maravilhas que ele fez Seus prodígios e as palavras de seus olhos Resulte o coração Luz que pôs como o Senhor A terceira estrofa Descendentes de Abraão Seu servidor E filhos de Japão Seu escolhido O imenso do Senhor é nosso Deus E dói suas leis em toda a terra Cabeça, sorte e coração Luz que pôs como o Senhor Muito obrigada a você que esteve a todo momento comigo aqui no meu canal Continua ligadinho, amanhã tem mais um meu samodinho com o aval no salmo da semana E aproveita, é você que está aí, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa seu like Ah, deixa seus comentários também aí, viu? Deixa o que você está achando sobre o canal Não se esqueça Fica sempre ligadinho aqui com a Val Beijos pra você, tchau! São momentos de graça e luz Um momento se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz Um momento se entende Um momento de graça e luz